Se quiser conhecer onde mora Está feito o convite Um lugar como esse ninguém Poderá ficar triste Mesmo sem namorada Humilde e sem requinte Um curral pequenino Rebanho é menos que vinte É verdade que a cerca Tá precisando arrumar Eu sei que a madeira não é de primeira A boa era cara Eu fiz foi de vara de anga A boa era cara Eu fiz foi de vara de anga Terra boa aqui onde moro Tem piquete de grama Eu cavalo de ilho de cela E uma muva roana Também fiz com estiva Um paiol e um chiqueu Por dentro pus rego d'água Para fazer o lameu Uma grande mangueira Eu quis ao lado plantar Pra nessa fartura De manga madura Eu ver a porcada A custo de nada engordar Eu ver a porcada A custo de nada engordar Lá na bica Verá o monjô Pra socagem dos grãos Tem o tacho também A fornalha Onde faço o sabão A moenda de cana Dois bois na canga puxa Dois garrotes que agora Vou começar a avançar Aqui sempre eu consigo Viver do jeito que quis Eu posso sentir Não há de existir Lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Se quiser conhecer onde moro Está feito o convite Se quiser conhecer onde moro Está feito o convite Com um lugar Com um lugar como esse Ninguém Poderá ficar triste Mesmo sem namorado Mesmo sem namorada Humilde e sem requinte Um curral pequeno Um curral pequeno Rebanho é menos que vinte É verdade É verdade que a cerca 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 Terra boa Aqui onde moro Tem piquete de grama Eu cavalo Cordilho de cela E uma mua roana Também fiz com estiva Um paiol e um chiqueiro Por dentro Pus rego d'água Para fazer o lame Uma grande mangueira Eu quis ao lado plantar Pra nessa fartura De manga madura Eu ver a porcada A custo de nada Embordar Eu ver a porcada A custo de nada Embordar Lá na bica Verá o monjou Pra socar Ligos grãos Tem o tacho Também a fornalha Onde faço O sabão A moenda de cana Dois bois na canga puxa Dois garrotes que agora Vou começar a avançar Aqui sempre eu consigo Viver do jeito que quis Eu posso sentir Não há de existir Lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Se quiser conhecer Onde morro Está feito o convite Se quiser conhecer Onde morro Está feito o convite Um lugar como esse Ninguém Poderá ficar triste Mesmo sem namorada Humilde e sem requinte Um curral pequenino Rebanho é menos que vinte É verdade que a cerca Tá precisando Tá precisando arrumar Eu sei que a madeira Não é de primeira A boa era cara Eu fiz foi de vara De angá A boa era cara Eu fiz foi de vara De angá Terra boa Aqui onde moro Tem piquete de grama Eu cavalo Plantar Pra nessa fartura Pra nessa fartura De manga madura Eu ver a porcada A custo de nada Engordar Eu ver a porcada A custo de nada Engordar Lá na pica E haverá um monjô Pra socar de grãos Pra socar de grãos Tem o tacho também A fornalha Onde faço o savão A moenda de cana Dois bois na cana Puxa Dois garrotes Que agora Vou começar a avançar Aqui sempre eu consigo Viver do jeito que quis Eu posso sentir Não há de existir Lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Se quiser conhecer onde moro Está feito o convite Lugar uma A victoria Ins儿do Que então Muito elevation Onde posso ter